Além da dorzinha da picada, algumas pessoas relataram que sentiram reações depois de tomar a vacina contra a Covid-19. É o caso da carmelina. Febre alta, dores de cabeça, nariz entupido, fortes dores no corpo, dor no braço, dor no pé, dor no ouvido. Mas por que algumas pessoas sentem efeitos da vacina? A vacina, independente da marca, isso pode justificar a baixa procura pela segunda dose do imunizante. Essas reações são reações que são consideradas leves e que o uso de medicamento é permitido. Caso essas reações persistam por mais tempo, 4, 5 dias, ou estejam intensas demais, o recomendado é procurar a unidade de saúde onde foi feita a vacinação, para que seja feito o relato, ou procure um médico para que seja avaliado. Apenas 5 em cada 10 mil vacinados afirmaram sentir algum efeito colateral após tomarem o imunizante. Isso representa 0,05% dos vacinados. De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns foram dor de cabeça, febre, dor muscular, diarreia, náusea e dor localizada. A jornalista Inaê Ribeiro faz parte dessa estatística. É esperado, é aguardado que isso aconteça, então a gente tem que levar com leveza, tem que levar com paciência também. E o importante é estar vacinado, o importante é estar imunizado, né? Quem viu como eu fiquei, sempre pergunta. E aí, Carmen, vai tomar a segunda dose? Vou. Claro que vou, porque eu acredito na vacina. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Goiás já aplicou mais de 3 milhões e 92 mil doses. Sendo mais de 2 milhões e 300 como primeira dose, 757 mil na segunda dose ou dose única. Outra preocupação é com a população que quer escolher uma vacina específica, os chamados sommeliers de vacina. São pessoas que vão no posto de vacinação e se não tiver o imunizante da marca escolhida, volta para casa sem garantir a vacina. Isso pode atrasar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Quando a pessoa, ela deixa de receber a vacina no momento que ela, que foi aberto, né? Foi liberado para ela, para esperar esse ou aquele laboratório, ela está se colocando em risco. Quanto mais tempo a pessoa demora para se vacinar, maior é o tempo de exposição ao vírus e maior o risco. De formas graves, de obra e de transmissão também.